Salve rapaziada, ó, tem um vídeo que eu postei aí, ó, tem um vídeo que eu postei aí, é, de uma 160, colocando o Infiniton aí, ó, tá? O Servitec Infiniton aí, pra tirar o corte das motes injetadas, e eu fazia muito tempo que eu não tinha instalado, e eu acabei me embaralhando lá, na instalação lá, e nego, o Zuiu lá, falou assim, é, vai aprender a instalar primeiro, pra depois você fazer o vídeo, né? Que era o certo, né, mas eu gosto de fazer o vídeo, a instalar, e o que acontecer de errado, a gente vai mostrar. É o professor Henrique, galera. É, é o NAP não. Então é isso, então a gente tá com outro Infiniton aqui, ó, tá aqui, ó, 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 mostra bem aqui, ó, tá aqui os fios, tá? Tá aqui o, a central, ó, então, ó, a partir da hora que eu falar, já, vocês marcam aí, sem, sem cortar vídeo, sem editar, pra falar que roubou, é, mas editou o vídeo. E eu vou olhar no manual, que eu não marquei de cabeça, não gravei na cabeça ainda não. Manoel? O manual tá no celular aqui, que eu tô vendo o vídeo que eu tinha montado, né, que eu não pausou no manual ali, então a gente vai começar a instalação, a partir de agora. No manual, o manual, né? O manual. Manoel, então vamos fazer a instalação aí, vai, tá valendo, tá correndo tempo, hein? Correndo tempo, hein? Vamos começar aqui pelo, vamos começar a cortar o, rosa com branco, vai, rosa com branco. Filma tudo aí, pira, pra galera não falar que depois que é, que é montagem aí, é, é vídeo fake aí, ó. Vídeo fake é meu nariz. Vamos ver aqui. Flash? Não sei, é, não, é bom aqui, dá pra gravando bonitinho. Ah, pra gravar mais bonitinho? Vai, tá gravando bonitinho. Tá bonitinho, bonitinho? Galera, o bagulho fica chique, hein, galera. Falar pra vocês, hein? O cinza vai pro lado da... ECU. ECU. Do bico injetor. Vão vai. Branco aqui, ó. Ô, tá falando que eu não sei instalar o bagulho lá, rapaz? Tá me tirando, galera? É, galera, ó. Tá tirando o Ricardo. O Ricardo, o professor Henrique, galera, né? Eu chamo ele aqui. O professor Henrique. Ele coloca o óculos, aqui coloca o óculos, aí... Aí já era. Aí já era. Aí começa a cortar o estômago meio. Aí começa a fazer tudo. Aí já era, galera. Já cortei o dedo hoje, ó. Cortei o dedo hoje, já, fi. Cuidado pra encontrar essas motos no meio do caminho, galera. Apaga a mão, hein? Apaga, Vila. Apagou, Vila. Deixa eu ver aqui. Amarelo. Pro lado da ECU. Você falou que eu não sabia instalar, que não sei o quê, que pá. Posso mais ver, então? Então vai, então. Deixa eu ver o outro aqui. O cinza é com rosa e branco. Você sabe, não? Você sabe, não? O que eu tô vendo, hein? Se ele pegar o outro. Amarelo mesmo. Amarelo já foi, já. Amarelo mesmo pra esse lado de cá? Não. Cadê aqui? O vermelho no pó chave. Preto com azul. Cadê o preto? Vou riscar a azul aqui, galera, ó. Esse mesmo, esse mesmo, brincão. Esse mesmo, esse mesmo, não. É, não. Acostou muito doendo. Você vai comer tanta paçoca. E o louco ainda é um, né? Não, não. Cadê a pressão pra escolher? Ah, esse é como... Não, não, não. Não vai monetizar o vídeo e se xingar? Não, não foi de xinguei, não. Não, não. De palma, né? Vamos ver agora aqui o... O verde no... Azul com a malera, ó. Azul com a malera aqui, ó. Não vai sobrar fio, não, hein? Não tem nada. Sobrou fio, tá aí. Você marcou quanto tempo que eu comecei... Vou lá aqui, Pino? Vai ser aqui, Manoel. Você não viu, não, Pino? O tempo que tava, não? Não viu, não, Manoel. Você não viu, mas não marcou o tempo, não? Mas, galera, que eu estiver assistindo aí, já... Já vê o tempo que demorou pra fazer a instalação aí. Tava tirando aí, pá. Falou que não sei instalar o bagulho, rapaz. Para, pai. Tá tirando? Tirando o ricão aí, tio? Tirando, pai. Tá instalando? Cadê a chave dele que eu falei, ó? Ele tem a chave de feio aqui ainda, ó. Vai ser lá o bagulho aqui, ó. Ô, pai, já tá gravando o vídeo aqui, Manoel. Aí. Tá pronto, filho. Tá pronto o bagulho. Mostra o fio aqui, ó. Tá pronto o bagulho. Pra quem falou que eu não sabia instalar o bagulho, tá pronto, tá? Vê se não tem fio pegando nada aí. Mas não tem fio encostado no outro aí. Ó, e funcionou, tá? Funcionou, galera. Funcionou. Então o bagulho tá pronto aqui, ó. Depois vocês somam aí o tempo aí. Depois vocês somam o tempo aí que... Mostra a cara do vídeo, ó. Que foi gravado. Eu tô brabo, hein? Brabo. Cadê o ó? Cadê o ó? A moto funcionou ainda. Tá com barulho de biela, mas faz parte. É errado, ó. Ó, ó. Deu uns cinco minutinhos? Quanto tá o tempo? Uns quatro minutos deu. Quanto tempo? Uns quatro ou cinco minutos deu. O vídeo tá com cinco minutos. Eu já escrevi o bagulho. Então, olha, a putzinha garota que falou que não sei instalar. Tá aqui, pai, só. Polêmico, né? Esse cara é polêmico, hein? Esse cara é polêmico, mano. Pega, bota no álcool aqui, que você tá dando uma esquentadinha. Mas já tá sem? Já tá sem, né? Ó, a gente tá fazendo os procedimentos aqui agora do bagulho, ó. Ô, filho, já tá sem. Já tava regulado. Já tava regulado, né? Ah, esse infídeo já tá regulado, né? Tá regulado já. Esse infídeo aqui, ó. Eu acho que ele deve estar sem, ó, porque, bem-mô? Esse infídeo, então, que andava na moto do Pina. É, bem-mô? Que andava na moto do Pina, esse infídeo, então. Agora andava na moto de quem, sei lá, Rickão? Vou falar não, vou falar não, hein? Ah, não é que eu falo. Vou falar, hein? Acho que não dá não, Pina. Manoel, né? Vamos ver aqui, ó. E liga isso aí de novo, pra você ver. Vai piscar, deixa piscando. Vamos ver quanto piscado vai dar. Deu três. Tá com dez e meio, eu acho. Vamos ver. Ó, depois vocês deixam no comentário aí, qual foi o tempo que eu demorei pra fazer a instalação aí do bagulho, beleza? Polêmico, polêmico. Beleza, polêmico? Polêmico esse cara, hein? Beleza, vamos lá. Quanto quanto de corte será? Quanto, tá aqui um dez e meio. Dez e meio, a moto é a moto original aqui, né? Vou aumentar pra tudo agora. Ó. Tudo não, não quer tudo não. Vou aumentar tudo aqui. Tá, pô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, sete... Não vai parar pra mim mais de piscar, não? Sei lá. Opa. Já era. Agora já foi tudo, tudo. Já era, hein, cara? Foi tudo, já, hein, cara? Deixou com três agora? Hã? Tá comando, tá comando original, né? Não. Se der comando aqui, ó, acho que é legal, hein? Deixou com dois agora. Deixou com dois, já. Deixou com dois, já. Agora tava no último, acho. Deixou com dez e meio, cara, acho. É, não é, não é, não é, tirou na verdade, galera, aqui o bagulho. É que ele tirou os viagens, ele ficou, segurou, deixou dois, deixou dar dois piscar. Ah, é, depois, né? É, na última agora. Agora tá com dez e meio. Não, tá com um. Perdeu os dois piscar. Peraí, vamos, né? Não, liga, liga e deixa coisar, então, é. Depois se eu pisca, de quantos piscar, de quantos piscar de tá. Três, quatro, cinco. Tá bom, tira. Vai reiniciar. Três, quatro, cinco. Tá, 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 tá. Vamos ver agora, quantos piscar de piscada vai dar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. E... Pronto. Tá tendo dois e meio. Tá tendo ainda pra fazer a pele, hein? Não, não, não. Não, não. Uhul! Agora me gostei, moleque! É assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. É assim mesmo, é assim mesmo. É assim mesmo, é assim mesmo. É assim mesmo, é assim mesmo, mano. É assim mesmo, mano. Bagulho, o corte, né, mano? Bagulho, o agulho não ficou sem corte. Sem corte? Não, não pegou. Não, não, tinha original, não? Não, não, não. Não, pode assim, tá assim. Deixa eu fumar o cara, né? Não, não. O cliente que atira, o cliente que atira, não quer, é sem corte, galera. Tá com preso, né, velho? Então é isso aí, mais um vídeozinho instalado aqui Galera, esse vídeo merece bastante like Hoje foi quebrando o tempo recorde, instalamos em Nem sei o tempo, mas foi o que, uns 3 minutos? Ah, por aí Mais ou menos, né? 3, 4 minutos Então vale deixar aí uns 10 mil likes É nóis, galera Valeu, até o próximo vídeo Legendas por TIAGO ANDERSON